Boa pessoal sejam bem vindos a mais um vídeo e desta vez estamos aqui a trazer mais um vídeo diferente só que desta vez é equipar carros tipo este como estão a ver o mini cooper a aplicação chama-se 3d tuning estão a ver aqui o simbolo calma-te vou só tirar o som senão vocês não me ouvem espero que gostem não esqueça de deixar aquele mega like com comentário e subscrição desculpem já este anuncio aqui outro lá de cima que vai aparecer daqui ao caso não sei talvez apareça talvez não mas pronto cá está eu não me apetece ainda a ter estes anúncios mas tem que ser espero que hoje não te esqueça já daquele mega like do comentário de subscrição que arrimei vamos equipar este mini cooper deixa eu ver aqui umas anuncio bonitas que já estive a vê-las ao bocado aqui 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 Também não é. Também não é. Também não é. Vai ser este. Exatamente. Estão aqui. Ou este. É este mesmo pessoal. Vai ter que ser e fica fixe. Diga lá se não fica muito fixe. Claro que fica. Prontos agora vamos meter aqui uma parte da frente. Já vai meter uma mesmo no topo. Recebendo notificações. Batia a prior design 2. Ainda está a carregar. Já está. E agora. Se ela poupa. Para a parte de trás. Vamos ver se esta fica fixe. Não fica tão bem como eu esperava. E até fica fixe. Nós metemos. Assim. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Vocês estão aqui a ler. Agora. São lateraisinhas. De factory 2. Vai ficar a vermelho. Até gosto mais em preto. Ou esta assim. Estamos a testar. Mas ao longo. Que vou construindo o carro. Vamos vendo. Parece um papo a reformas. Ou o carassos. Por ser tão pequenino. Mas é um mini cooper. Tipo. Goza. É um mini cooper. Ai. Que merda. É umra. Pai. Pai. Bom. Se é que metei tudo outra vez. Eu não gosto. Sim. Pax já sabemos que não podemos meter. Vamos meter tudo outra vez. A minha real bumper. Tinha metido. Esta. Não foi? Exatamente. Foi esta. Mas olha, ficava bem mal com esta merda do Pax Um lugar dá para mudar Mas eu não quero Não quero isto Vamos aqui a Pax Queria saber como tirar É assim Já sei Já ficou tudo outra vez Pronto Pronto Então Preto Preto Ou assim Já assim Depois vejam os da parte de trás Top assim Todas pretas Ou assim Também Assim Já Passando para aqui A ter aqui Eu acho que é na parte de cima isto já Exatamente É na parte de cima E vamos meter uma baixinha que é na parte de cima Tem que ser baixinha Tem que ser baixinha que é na parte de cima Já veis que está top Windows Deixando tanto para a frente Eu vou deixar a primeira A Paula de lá atrás Primeira Primeira Porque há outras Depois Acho eu Wings Aquela parte ali Ok Por aqui Isto Retrovisores Retrovisores Vou ver assim Este tipo para carro de drift Este está top Mas para cá O drift Tinha que ser mais ou menos Este Já tinha que ser este E vai ficar este Agora Isto é a parte da frente Certo Já Refrigerante De ar E Jesus Ok Ok Estou Vou meter antes Esta Não Baixinho Esta Costumo Dois Ok Passando Para Aqui Não vou meter Nenhum E vamos Passar Para Windows Estou Despreto Óbvio Interior Que não fique Isto Que ainda Não apareceu Por isso Vamos passar Para o seguinte Neones Nada No car Neones Ok 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 Terminamos Aqui O nosso carro Save On Atrás Atrás A mala Tipo Tipo Boé Top Eu queria Mostrá-lo Em cima Só que Não dá Para ir Ele assim Minusco Mesmo Vai ser Um carrinho De brincar O nosso Carrão Ok Guardar Para tirar Uma foto Que é o nosso Carro Pronto pessoal Espero que tenham gostado Mais um vídeo Um vídeo Diferente Não há carros Em breve Trago-vos outro Idêntico Ou igual Espero que tenham gostado Deste Primeiro episódio Já dizem Série Mas só digo Série A partir do Quinto Episódio E pronto Deixem aquele Mega Like Zoom Para apoiar o canal Mais Alguns subscritores Que eu queria chegar A horas 100 Pelo menos Para fazer Livestream Não é que isso Tente Não fazer Mas Vou tentar Fazer Pronto Espero que tenham gostado Da Da Tonagem Deste Carro Deixem aqui Um Mega Like Zoom Comentário e subscrição Obrigado E como eu costumo dizer No final De todos Mais Todos os meus vídeos Fui Deixem 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 Deixem